Sou Lomeu E aqui nessa cidade Não tem ninguém mais bacana do que eu Sou Lomeu E aqui nessa cidade Não tem ninguém mais bacana do que eu Porque não falta pra minha fã Também por dela Quem resiste a essa Pinta de galã Meu nome não tem Não quer que o cebolinha Não quer que o cebolinha E aqui não vou mais calado Não tem outro jeito Você que está dispensado No bolo do corpo lento O anjinho tem bolo O convite se alangeou Quero ver osalina Pra que o lar é essa menina Que o cebol Oh-oh-oh-oh-oh-oh E aí E aí E aí E aí E aí